Hoje foi uma doação de 1.440 fraldas, como parte do programa Nutrindo Amor, que é um dos programas sociais do Instituto Admax, que beneficia idosos carentes. O Instituto Admax realiza a doação de fraldas em todo o Brasil. O outro programa que está acontecendo aqui hoje é o Magnus Visita. O Magnus funciona como um cão terapeuta e a rotina dele é visitar instituições assistenciais. É de grande importância, considerando que nós não temos só os idosos acolhidos pela UGADES, que nós temos convênios com a UGADES e com o pessoal da saúde. Mas nós temos também os idosos que são institucionalizados de forma social, ou seja, eles são 100% custeados pela instituição. Então essas fraldas ajudam muito. É super importante contar com o apoio da sociedade civil no desenvolvimento dessas ações, especialmente mandando esse material aqui para a cidade de Vicentina. Essas fraldas certamente vão atender muito bem a toda a necessidade que a instituição tem para atender especialmente o público idoso, que é o público que é atendido aqui pela cidade. Pelas imagens vocês vão poder sentir como foi especial hoje. Até me emocionei. Não é fácil me emocionar assim como foi hoje. Foi lindo. A gente viu alegria nos olhos deles, a gratidão, tanto em gestos quanto em palavras. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto